É óbvio. Não é artista tipo estourado, mas é artista, a galera que faz arte, né, mano? Caralho, isso é muito foda. Eu tenho agora a minha primeira dúvida cruel, mano, que eu tinha que perguntar isso aqui, mano. De verdade, eu acho que é um pouco mais sério. Lá vem. Não é sério. Aquela bica que você foi dar no Freud é porque ele acredita em terraplanda? Mano, é porque é tipo assim, olha que viagem, né? Eu e o Freud, a gente tem uma brincadeira muito, né, às vezes até boba, de lutinha. Então toda vez que a gente se vê, a gente fica brincando de lutinha. Eu já ganhei, ele já ganhou. A gente começou com essas brincadeirinhas de ficar lutinha, né, dando soco. Porradinha, porradinha. E aí, umas duas vezes no palco, a gente foi brincar de lutinha no palco, umas duas vezes tinha dado certo. Esse dia eu tava com uma calça que tava muito apertada aqui, entendeu? Então quando eu tirei o primeiro pé do chão, eu já sabia que eu ia cair. Sabe quando você já fala assim, deu merda? Não tem volta, né? Não tinha como voltar. Aí eu caí, mano, e deu um barulhão no chão, olhei, a galera, uns riram, outros fizeram ó. Aí eu fiquei tipo, mano, com muita vergonha, mas ele me levantou na hora, ele foi um bom amigo. Fraga, tipo, me levantou, a gente continuou cantando. Eu não sei se eu seria tão bom amigo assim. Eu riria. Você ia ficar rindo apontando. É. Eu também. Mas essa é a vontade. Se você caísse no palco, eu ia te aloprar pra cara. Se eu caio, não tem condição de eu cair, que eu quebre um braço. Porque o meu peso, cara, é, não tem como, cara. E você ia pra debaixo do palco, você ia quebrar e ia... Ô, mas eu também, né, por eu ser alto também, né, mano, toda vez que eu caio, dá uma machucadinha, né, torce alguma coisa. Não é legal cair grande, né? Não. Criança cai, se arrebenta e sai correndo. Verdade. Você cai e você fica, nossa. É isso, mano. Já caiu e fingiu que tava correndo? Você caiu e você... Não, isso eu faço isso todo dia, praticamente. Caralho, você é desastrado assim? Sou, mano, sou. Minha mãe me xingava muito quando eu era novo por causa disso. Beijo, mãe. Minha mãe tá assistindo, ela tava desesperada pelo link aí. Beijo, mãe do Tom. Tomara que ela achou isso. Qual o nome da sua mãe? E o Ronaldo, meu pai. Caralho, o Rosângelo e o Ronaldo. Se não fica com ciúmes. Dupla de ataque, hein, mano? É, ro-ro. É, ro-ro. É, ro-ro. Ronaldo, um beijo pra você também, viu? Parabéns por ter um filho assim. Mandar um beijo pra vó do Jonga também, eu amo sua vó. Maria Anitta, Aninha, ei vó, te amo. Beijo. Eu também... Posso amar sua vó também? Pode, todo mundo. Eu te amo, vó do Jonga. Também amo a vó do Jonga. Será que tá saindo o som aqui, tá certinho? Tá certinho. Tá.